Olá meus queridos, hoje nós vamos aprender, estudar sobre my classroom. My classroom é minha sala de aula, my, minha, classroom, sala de aula, na unidade 1, né, unit 1, na unidade 1. Então, aqui nós vamos ver alguns objetos que nós utilizamos em sala de aula, ou mesmo temos em casa, né, para fazer as atividades. What is this? E o que é isso? It's a bag. É uma mochila. Bag. Mochila. Então, assim escreve bag, que é a mochila. It's a bag. É uma mochila. E ela é, qual é a cor dela? Red, vermelho. Yellow, amarelo, né, então ela é vermelho com amarelo. Red and yellow. What is this? E o que é isso? It's a book. É um livro. What color is this book? Qual é a cor do livro? It's blue. É azul, né? It's blue. É azul. And it's a book. É um livro. What is this? E o que é isso? It's a pencil. Pencil. É um lápis. It's a pencil. É um lápis. I have one pencil. This is my pencil. Eu tenho um lápis. E esse é o meu lápis, né? Então, esse é um. This is a pencil. É um lápis. Pencil. What is this? E o que é isso? It's a rubber. É uma borracha. Rubber. Borracha. Que nós usamos para apagar, né? Quando queremos arrumar alguma letra ou arrumar um desenho. Então, você apaga e você utiliza a borracha. Rubber. Rubber. Or eraser. Mas aqui nós vamos utilizar essa palavra rubber para borracha, né? Então, it's a rubber. Borracha. Borracha de apagar, né? Que nós temos no nosso material escolar. Então, it's a rubber. Borracha de apagar. What is this? E o que é isso? It's a chair. É uma cadeira, né? It's a chair. Chair. Cadeira. What color is this chair? Red. Então, essa cadeira, ela é vermelha, né? Red. Chair. Cadeira. What is this? E o que é isso? It's a desk. É uma escrivaninha. Desk. Desk. Escrivaninha, né? Ou a carteira escolar também nós chamamos de desk, né? Desk, ó. Carteira escolar. Desk. Ou em casa, se você tem uma escrivaninha, né? Onde você faz as atividades. Mamãe ou papai tem no escritório. Então, it's a desk. Desk. Uma escrivaninha ou carteira escolar. Desk. Now, in our book. No nosso livro, né? Page 8. Unit 1, que é a unidade 1. My classroom, que é minha sala de aula. And here, look. E aqui, olha, né? A imagem. Who's this? Quem é esse? It's Leo. Right. É o Leo. And who's this? It's Polly. Yes. É a Polly. E o que será que o Leo, ele está procurando na sua mochila? And he is happy? E ele está feliz? Não, né? Ó, aqui, ó. Ele está um pouco preocupado, né? Vamos ver, escutar o áudio. O que será que ele está procurando, né? Vamos escutar, então. My Classroom Pupil's Book Page 8 1 Listen and point Oh, no! 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 What's the matter? My pencil! Oh, no! Now say the words One Pencil Two Chair Three Bag Four Rubber Five Book Six Desk Então, vamos ver, né, aqui, por que será que o Leo, ele ficou desapontado e falou No! 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 E a Polly perguntou pra ele, hein? What's the matter? What's the matter, né? Qual o problema? E ele aqui está procurando o seu lápis, olha, look. Ele está pensando no lápis, então ele esqueceu o seu lápis, né? His pencil, ó, ele esqueceu e aí ele ficou desapontado, né? Olha, ele está desapontado e falou, no, 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 né, ó, porque esqueceu o lápis. E ele está na sua sala de aula, né? His classroom. E aqui está a Polly. Então, vamos ver agora a segunda parte do áudio, que é Say the words. Fale as palavras, né? Say é fale. The words, as palavras. Então, vocês vão repetir depois de mim, tá? Repeat after me, please. Então, repitam depois de mim, por favor. Number one, pencil. One, pencil. Então, um, número um, lápis. Two, chair. Number two, chair. Então, número dois, cadeira. Three, bag. Number three, bag. Então, número três, mochila. Four, rubber. Quatro, a borracha de apagar, né? Four, rubber. Borracha de apagar. Five, book. Five, book. Então, número cinco, o livro. Six, desk. Six, desk. Então, number six, número seis, é a... Mesa, a escrivaninha ou a carteira escolar, né? Então, it's a desk. É uma mesa de escrever, escrivaninha ou carteira escolar. Aqui nós temos as palavras, ó. One, pencil. Two, chair. Number three, bag. Four, rubber. Number five, book. Number six, desk. All right? Now, in our activity book. Então, agora no nosso livro de atividades. Page eight, página oito. Unit one, my classroom, né? Minha sala de aula. Look. Olha, eles estão aqui em uma sala de aula, né? Classroom. Find number one. Find and circle. Então, aqui nós vamos encontrar os objetos, né? Que pertencem à sala de aula. E vamos fazer um círculo. Por exemplo, Where is the book? Onde está o livro? Aí você vai, ó. Polly has a book. Ela está com o livro, né? Então, você vai fazer um círculo. Polly has a book. And where's the pencil? Onde está o lápis? Onde está o lápis? Where is the pencil? Oh, Gina has the pencil on her head. Ó, Gina tem o lápis na sua cabeça. Então, você vai fazer aqui o círculo. Where's the bag? Onde está a mochila? There is a bag on the door behind Mike. Então, tem uma mochila na porta, atrás do Mike, behind Mike. Então, você vai fazer aqui um círculo. Where's the rubber? Onde está a borracha? Então, o Leo tem a borracha na sua pata, né? Então, aqui você vai fazer o círculo. E também você vai encontrar E vai fazer um círculo na cadeira e na carteira escolar, né? E aqui nós temos as palavras, ó. Então, vamos fazer mais uma atividade. Você vai abrir o seu Activity Book na página 100 na página 100 que é no final do teu livro de atividades. e vai aqui recortar os objetos da sala de aula. Classroom objects. Então, aqui você destaca, né? E aí você recorta os classroom objects, né? Então, aqui, ó. Recortei pencil and rubber. Então, você vai colar no seu caderno, né? Onde está escrito assim, ó. Classroom objects, né? Que são os objetos da sala de aula. Aí você cola aqui o pencil e procura aqui no seu livro como você escreve pencil. Então, você vai copiar daqui, né? Pencil, a palavra pencil, né? E vai escrever aqui do lado onde você colou no seu caderno, né? Ó, pencil, ok? E você recorta todos. Aí cola rubber, bag, chair, desk, book. E copia aqui as palavras que você tem no teu people's book, né? Page 8. Você tem aqui escrito os objetos, né? Da sala de aula. Ok? Bye, bye, my dear. Bye, 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 bye.